Olá, galerinha do Tube! Hoje tem que gravar mais um vídeo pra vocês. E bem, no vídeo de hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo de tutorial. Neste tutorial eu vou estar ensinando a vocês a como configurar o seu microfone. Você aí que está usando microfone de fone de ouvido ou qualquer microfone já qualificado pra esse tipo de coisa e não consegue usá-lo corretamente, você conecta ele só que ele não funciona, hoje eu vou estar ensinando a vocês como conectar o seu microfone e conseguir configurá-lo para que ele funcione em vídeos ou até mesmo em gravações. Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de ligar o sinalzinho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E mais uma coisinha antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários que tipo de vídeo que vocês querem que eu traga. games, minecraft, vlog, ensinando mais tutoriais, ensinando a fazer comida, qualquer coisa que vocês pedirem eu vou fazer o máximo pra conseguir gravar pra vocês. E pra você que não sabe qual aplicativo usar pra poder gravar a tela do seu computador, é só você instalar um aplicativo que se chama Screencast o Magic. Eu vou estar deixando o nome desse aplicativo aí nos comentários, ou melhor, na descrição do vídeo eu vou estar deixando o nome do aplicativo. Não vou estar deixando o programa, vou estar deixando o nome pra vocês pesquisarem aí. Eu estou usando a versão 2.0 dele, mas bem, isso não importa, agora fique com o tutorial. Bem galera, agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui em volume, alto-falantes. Ó, se eu clicar normalmente com o teclado esquerdo, vai aparecer todas essas coisas aqui pra configurar, ó. Aqui vai aumentando e abaixando o volume do computador. Só que não é isso que a gente quer. Então, você entra em alto-falantes, num bichinho aqui no negócio que vai estar na barra de jogos e coisa assim que você deixa. No canto direito, vai estar escrito alto-falantes. Você clica com o botão direito. Vai aparecer todas essas configurações. Em vez de você entrar em qualquer uma, você tem que entrar no específico dispositivos de gravação. Não confundam com dispositivos de reprodução, é dispositivos de gravação. Depois de você ter entrado, vai aparecer todas essas coisinhas aqui, ok? Aí você vai configurar tudo do jeito que você quiser. Por exemplo, aqui tá aparecendo o microfone e a entrada. Eu estou usando o microfone, porque o meu EPC não é Mac, não é... O meu é PC, no caso computador. Aí você vem em microfone, clica com o botão direito e entra em propriedades. Vai aparecer essa tela aqui. Essa tela aqui, normal. Você vai deixar ela assim mesmo, não vai mudar nada nessa parte. Aí você vem aqui na parte de cima e entra em escutar. Em escutar, você vai deixar normal. Você só vai deixar ligado o continuar funcionamento em modo de bateria. E no meu caso, deixar ligado ou não solicitar quando esse dispositivo estiver conectado. Só isso. O resto, escutar dispositivo, desabilitar automaticamente para economizar energia, deixa desligar. Agora, vocês entram em níveis. Aqui você vai estar arrumando o volume do seu... Do seu... O volume do seu... Gente, deu branco. O volume do seu microfone. Por exemplo, aqui o volume está saindo extremamente alto para vocês. Aqui está mais ou menos. Aqui até que está bom. Mas eu estou usando no volume 40. Se eu deixar no zero, ó... No zero vocês não ouvem nada. Então, eu prefiro deixar no... Ai... Meu Deus, socorro! Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu quero 40. Aí... Pronto, agora voltou. Aqui... Eita, nós me mandaram mensagem. Peraí, galera. Pronto. Ó, aqui no aumento de sensibilidade do microfone, vocês podem deixar ou em zero ou no... 20. 20.0 dB. Eu indico 20.0 dB, mas eu estou usando o zero. Apenas zero. Sem nada. Depois de fazer isso, a gente está indo para a próxima etapa, que no caso é a última. Você entrou aqui na parte de cima em avançado e vai aparecer a nossa tela inteira. Você vai deixar tudo ligado. Permitir aplicativos assumir controle exclusivo deste dispositivo, deixa ligado. Dar prioridade a aplicativos em modo exclusivo, você também deixa ligado. Nesse restaurar padrões, vocês não mexem em nada, ok? Nem precisa entrar nisso aqui. Aí, aqui vai estar em DVD. Eu só não vou entrar porque senão vai dar problema no áudio. Mas você vai entrar e vai estar como canal 2,16 bits, 48.000 qualidade DVD. Vocês vão mudar para o canal 2,16 bits, 96.000 HZ qualidade de estúdio. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu estou mostrando. Vocês entram nele, deixam assim e agora é só vocês darem ok. Agora, você pode fechar normal. Não precisa clicar em ok, é só fechar. E agora o seu microfone já está funcionando para você poder entrar no Skype, falar com seus amigos. Ou até mesmo gravar vídeos como eu estou fazendo. Mas bem galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu traga. Mais tutoriais, vlogs, games, Minecraft, qualquer coisa que vocês queiram. Até mesmo coisa de artes para ensinar vocês a desenhar. Ou pintar, coisa assim do tipo. Não se esqueça de ligar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E deixar o seu like. Por favor, me ajudem a conseguir chegar a 50 inscritos. Hashtag rumo a 50 inscritos. Vamos lá, eu acredito que a gente consegue. Mesmo no início do canal, eu confio em vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos vocês. E eu fui. Tchau. Tchau. Tchau!